Ei, gente, vamos conversar um pouco mais sobre essa questão do Neymar. Já não é mais abuso, foram agressões físicas e já repercutiram o diálogo dela, da moça, com a advogada. E ela, no diálogo dela, ela fala que ela quer acabar com a vida de Neymar, ela queria destruir ele na hora que ela teve a oportunidade. Então, assim, a coisa tá ficando pior do que eu imaginei. E o Neymar foi acusado de abuso sexual e, na verdade, eu acho que não teve abuso sexual, não teve agressão física, não teve nada. Tá tudo muito estranho, tá me parecendo que essa moça forjou uma agressão. Está me parecendo, vê bem, eu não estou afirmando. Mas tá me parecendo muito o caso daquela Patrícia Lely. Vocês lembram da Patrícia Lely? Então, essa questão do Neymar, essa questão do Neymar, ele é um jovem. Um jovem, seduzido pelo dinheiro, que quis uma oportunidade de ter um relacionamento sexual com uma moça diferente e bonita. E ela é muito bonita. E muitas pessoas do grupo das lacradoras estão falando que preferem acreditar na moça do que nele. Só que, assim, o abusador, até na cadeia tem um código de ética do abusador sexual, que eles são destruídos, os abusadores sexuais. Até onde não tem ética, tem essa ética do abuso sexual. Pelo andar de hoje, é terça-feira, dia 4, 5, não é? 4, 4 de junho. Já tem 4 dias que esse caso está repercutindo. E eu percebo que é uma situação que, realmente, a moça queria prejudicar o Neymar. A moça queria prejudicar, até porque tem um diálogo dela de WhatsApp, eu até postei no direct do Instagram. Então, que situação é essa? O que leva uma pessoa a ter esse comportamento? Será que é a necessidade da fama, do dinheiro rápido, do dinheiro fácil? O que leva uma pessoa a enxergar o outro como um alpinismo social? É tudo muito estranho. Estou analisando o comportamento dela, da fato dela dizer que ela teve a oportunidade de acabar com ele e não acabou. Então, agora ela quer acabar, quer destruir o sucesso dele. Gente, isso é tão sério que se torna até meio hilário, sabe? É tão sério que se torna até engraçado. É tão sério que a gente percebe aonde a gente vai parar desse jeito. Ele foi muito infantil, muito infantil, muito bobo. Em ter levado lá para a França, para Paris, ele pagou a passagem de ida e volta. Agora eu já observei. Ele queria pagar até para mais amigas. Aí ela falou que não, que ela daria conta do recado. E está uma polêmica, está sendo bem repercutido. Dá uma polêmica. Mas até que ponto vale a pena você destruir sua vida por causa de um desejo sexual? A gente sabe que muitos homens são seduzidos pelo desejo imediato. Não é só o Neymar não, hein? Muitos homens. Porque faltou uma censura, uma moral. O Neymar, eu vejo que ele tem a censura muito externa, que é a censura do pai dele. Eu vejo que o pai dele funciona muito com a censura, aquela censura moral do superego. O superego que é a censura, é a moral. Então, na verdade, essa moça, ela tem um sério desvio de comportamento. Um sério desvio de conduta. Da conduta da vida. Como que ela leva a vida dela também? Será que ela tem? Será que ela achou que ela ia conhecer o famosinho, o riquinho, o bonitinho, que eu não acho nada bonito, e que ele ia ter um relacionamento sexual com ela e depois ia se manter fiel? Gente, vocês meninas, pra meninas agora, porque os meninos, eles têm mais essas consciências. Vocês precisam acordar pra vida. O homem não se apaixona pelo relacionamento sexual, senão toda prostituta seria bem casada. Ele fica tempos em tempos até com pessoas que ele não tem relacionamentos sexuais, mas porque ele tem afeto. Então, não é sexo que prende o casamento. O sexo faz parte do casamento. Sexo sem casamento, casamento sem sexo é amizade. Mas não é o sexo que prende o casamento. Não são as pessoas que têm relacionamentos fugazes, maravilhosos, sexo tântrico, pampoia, e por aí vai, que vão segurar o marido. Não vão segurar ninguém, vão segurar relacionamento nenhum. O que faz as pessoas ficarem com vocês é compartilhamento. É trocar a vida. A gente tem que parar de ter essa ilusão que a gente tá vivendo esse mundo narcísico, esse mundo sexual, esse mundo que as pessoas só estão pensando nos desejos e esquecendo das defesas. Nós temos desejos e defesas e muitas das vezes o que prende a gente a uma pessoa, prende, não tô falando prender, deixa eu passar aqui um negocinho rapidinho, gente. Muitas das vezes as pessoas ficam umas com as outras, não é porque o sexo era maravilhoso. Então, que bobinha, né? Que bobinha e que infantil também ela. Infantil, todas as vezes que a gente tem comportamento, que a gente acha que do nosso jeitinho imaturo a gente vai prender o outro, a gente tá sendo infantil. Uma criança mazinha e, na verdade, o Nermar foi infantiloide demais, demais. Levar pra próximo dele uma mulher que é meio birutinha. Essa moça tá me parecendo meio birutinha. E eu vou pra próximo dele. Sujeita a qualquer loucura, né? E se essa mulher fizesse uma loucura com ele de tirar o pênis dele? Tem tanta gente doida, gente. Não tô falando que essa moça é isso, não. Mas pelo teor do WhatsApp dela, ela é meio agressiva. Ela teve um comportamento agressivo. E ela falou que ela queria, quer acabar com a vida dele. Então, ela, pra mim, de verdade, que eu já atendi de tudo nessa vida do meu Deus, eu estou achando que essa moça, ela quer só se dar bem financeiramente, sucesso. Só que ela tá esquecendo que não existe mais pousar pra playboy hoje em dia, né? Playboy já não tem. Porque todas as pessoas que saiam do Big Brother, corria pousar pra playboy. E hoje não tem mais essa revista, né? Não tem revista nenhuma. Então, que porcaria de vida é essa desses dois, né? Que cilada que eles se meteram. Ela se meteu com ele e ele se meteu com ela. Mas eu acho que ele tem muito mais a perder do que ela. Porque ele é o famosinho, é o atleta famosinho, que tem várias, várias campanhas publicitárias, que não pode perder os patrocinadores. Então, assim, é muito assustador, é muito deprimente, é muito triste perceber que, pelo desejo sexual, o Neymar pode pôr a perder vários contratos de trabalho, pode pôr a perder várias situações onde ele depende do dinheiro das propagandas. Noves fora o raiva, que todo mundo às vezes tem dele, porque ele é famosinho e ganha dinheiro. Só que, assim, a gente tem que entender. Não dá pra brincar com a vida mais, não, gente. As pessoas estão muito perversas. Hoje o ser humano tá num nível de perversidade. Então, você acha que o que ele tá sofrendo, a moça tem um nível de perversidade? E com isso, o relacionamento dela, fulgaz, bem instantâneo, me mostra uma perversidade. O sol, né, gente? Me mostra uma perversidade. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado. Deixa eu tirar. Eu queria que vocês refletissem sobre isso. E deixa aqui os comentários do que vocês acham dessa polêmica. Deixa aqui o comentário que eu vou ler o que vocês têm a dizer. Então, na verdade... Deixa eu parar só o carro direito, porque o sol tá muito forte. Na verdade... Tô parando aqui, gente. Na verdade, é assustador, é deprimente, é angustiante, porque eu vejo que ele agiu achando que ele era o super, super, super. Se deu mal demais. Ele se deu mal demais, gente. Eu acho que ele se deu mal demais. E a moça fazendo o papel dela de malandrona, de espertona. Me lembra demais o caso da Patrícia Lelis, aquela. Só que essa é lá dos políticos. Lembra. Até caso com esse menino do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, ela disse que tinha. Que era a namorada dele. Com aquele pastor feliciano. E é doida. Hoje ela tá dizendo que tá morando nos Estados Unidos, mas não aparece foto dela nos Estados Unidos, mas ela criou esse mito que tá lá nos Estados Unidos. Patrícia Lelis. Qualquer dia eu faço um post sobre ela. Mas ela é tão deprimente, ela vive tão fora da casinha, que dá até preguiça de fazer post. Dá até, ai, me economiza ela. E tá me lembrando a Andressa Uraque, sabe? Que teve o caso com o Ronaldo Fenô... Não, Ronaldo... Aquele menino de Portugal, como que é o nome dele? Cristiano Ronaldo. Que teve caso nada, né? Deve ter sido um relacionamento fulgaz também, que ela era meio vida fácil. Então, eu queria que vocês deixassem o comentário aqui, tá? Beijo, gente. Tchau, obrigada, tá? Beijo.